Oi gente, tudo bem? Com vocês, iniciando então mais um vlog de rotina, leituras, abrindo caixas, enfim, né? Aí depois de umas férias cansativas, e hoje então, como eu fiquei fora 12 dias em férias, chegou muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, não, nem dá pra mostrar. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caixas aqui, oito embalagens. E eu vou abrir com vocês então, pra gente descobrir o que andou chegando por aqui, enquanto eu não estava aqui na cidade, tá? Nem sei por onde começar, vou pegar aqui pela ordem. O que tá aqui primeiro é uma comprinha da Shopee que eu fiz, vamos ver como é que abre isso aqui, peraí. Uma comprinha da Shopee, eu compro livros lá, né, usados, então... Vai ser livros. Vamos lá. Tá bem embalado. A pessoa é caprichosa. Vamos lá. Ai, que bonitinho, de banana. É de banadinha. Ô, meu Deus do céu. Vamos abrir então o negócio de banadinha. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, veio até coisinha de Natal, gente. Olha só. Feliz Natal pra você e toda a sua família. Aproveite as férias. Obrigada pela amizade. Obrigada, amiga. Ó, vou abrir então. Vem o negocinho de Natal. Bora um dia de cada vez. Vamos abrir pra mostrar quais livros são. Ai, que bonitinho, gente. De Natal, ó. De Papai do Elzinho. Vou guardar o recadinho. O primeiro que tem aqui, gente, é o livro Viralizou, do Juan Julián e do Igor Verde. Ó, olha essa capa, gente. Vocês conseguem ver os brilhos que tem aqui? Ó, ó. Bem curtinho. Funk, fofoca e o Rio de Janeiro. O zumbi. Meu Deus, deve ser uma loucura esse livro, né? Tá aqui então. Tá linda essa edição. Bem bonito mesmo por dentro, ó. Ele é verde, limão. Tá? Tá bem lindo. Deixa eu ir colocando aqui as coisas que chegaram. E o outro, gente, é Hotel Porto Fino, do JP O'Connell, JP O'Connell. Ó, capa linda também. Bem-vindos ao Hotel Porto Fino, um lugar onde romances, festas e intrigas o aguardam. Se passa na Riviera Italiana, tá? Então tá aqui os dois livritos da Shopee que chegaram, tá? Tão bem bonitinho. E vamos lá. Deixa eu guardar um recadinho. Da minha abriguinha aqui, ó. Muito bem. Tá? Então, primeira comprinha foi essa. Agora vamos abrir, gente. Casa da Bruxa. Que é de doces. Tá? Assinatura de caixinha de doces que eu faço aqui em casa pra vós todos. Doces importados, tá? A Casa da Bruxa é uma loja, uma franquia, né? Que trabalha com doces e bebidas importados. Então, vamos lá. Bastante plástico. Ó, tem plástico aqui pra você apertar, vem? Deixa eu deixar aqui pro lado. Gente, vocês também passam isso? Eu sou a mãe chata. E o pai é legal aqui em casa. Como que é aí com vocês? Porque eu sou a que corrija, eu sou a que briga, eu sou a que não deixa fazer tudo o que quer. Aí eu sou a mãe chata. Normalmente a mãe é, ela é chata, né? Mas normalmente é a mãe que os filhos ainda acabam recorrendo. Aqui em casa não. Aqui em casa não é a mãe que recorre. Tá, vamos lá. Ah, isso eu já bebi. Muito bem. O que que eu faço primeiro? Vamos ver esse aqui. Nós temos aqui... Tartastic Mystery Dip. Flavor with other natural flavors. Tá, então esse é misterioso. Ó, eu acho que... O que que é isso, gente? É tipo chiclete? Não sei o que que é. Ah, tá. Eu acho que vai ser um negocinho assim, ó. Que vai ter saborzinho. Aí, aqui tá falando o que que é. É de melancia, de morango. Mas esse daqui é um sabor misterioso. Não faço ideia do que que é isso, tá? Flam Dip Sour. E vai ser ainda meio amargo. Não é amargo, é meio azedo, tá? Deixa eu ver aqui da onde que é. País de origem. México. Tá? Então tá aqui a primeira coisa. Segunda coisa é um feitiço do amor. Ai, que bonitinho. Até pra fazer foto pro Instagram, quem faz? Ó. Feitiço do amor são balinhas. De morango, tá? Olha que graça, gente. Dá até dó de destruir isso aqui. Esse aqui é produzido pela própria casa da bruxa, tá? Aí, temos aqui. Valkita Tablet de Dulce de Leite. Tableta de Dulce de Leite. É da Argentina, tá? Então é um doce de leite, ó. Tá? Um doce de leitezinho. Argentina. Ele tem 69 calorias. Tá, ó. Então ele é produzido na Argentina. Os campeãs da Copa. Esse aqui já veio uma vez aqui pra mim. Do Wazowski. Aí, nós temos aqui Bubble Yum Cotton Candy, tá? Então vai ser um chiclete de algodão doce. Vamos ver da onde que é. México também. Tá? Então tá aqui. Tô achando bem fratinha essa caixa. Vamos ver aqui. O que é isso? Cadê? Ah, um Kit Kat aqui de Natal, ó. É que chegou pro Natal, né, gente? Que eu cheguei hoje aqui. Ontem aqui, que é de 30. Mas tem aqui um chicletinho de Natal. Chicletinho não, desculpa. Chocolate. E um Milka de Oreo de Brownie. Hum, isso é bom, hein? Hum, isso é bom, hein? Tá? Aí veio também... Essa caixa aqui, vamos ver o que é isso. Malteseurs. São chocolates crocantes. Tá? Vamos ver da onde que é. Nenhuma fala também. Fala que vem de Itajaí aqui no Brasil, né? Mas... A Bélgica. Tá escrito aqui atrás. Tá? Então temos um chocolate crocante. E a bebida, gente, é a Fanta de maracujá. Eu já bebi e gostei. Achei ela bem azedinha e gostosinha. Tá? Então essas são... Esses são os, né? Os doces, as coisinhas que chegaram da casa da bruxa. Ok? Vamos lá. Deixa eu guardar essas peças aqui dentro. Quanto que eu vou jogar fora isso aqui. Ai, Senhor da Glória. Muito bem. Próxima. Última Trama Box, então. Da vida. A Trama Box acabou, pra quem não sabe. Tá? Então eles enviaram a nossa última Trama Box agora, do mês de dezembro, que veio com uma bandeirinha escrita. Um erro é uma lição, a não ser que você cometa o mesmo erro duas vezes. Tá? Bem bonitinha, ó. Dá pra colocar na parede aqui. Vou deixar aqui. É... Asfalto maldito do S.A. Cosby. Ele jurou que seria a última vez. Não era para dar errado. Tá? E aí, gente. Vem a cartinha. Falando sobre o fim do clube. E o último livro, então, do fim do clube. Que é o livro Asfalto maldito, tá? Ó. Fininho. Já veio outro livro desse autor aqui. Que era um... Lágrimas de aço. Acho que é. Eu lembro da capa dele. Que tinha um negócio que o povo... Ai, como é que é? Estilete. Não é estilete. É tipo um... Um... Ai, esqueci o nome, gente. Tá? Então, é isso. Que veio da Trama Box. Última trama, então. Acabou o clube. Tá bom? Vou deixar aqui. As faixas já vou ter que começar a deixar aqui embaixo. Muito bem. Próxima coisa que veio é uma comprita que eu fiz da Amazon. Que é a leitura que eu quero fazer agora no mês de janeiro. Tá? Que é o livro. Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. Que é, pra quem não conhece, é autora de... Icar... Autor... Atriz que fez Icarly e Sam e Cat. Sam e Cat? Sim, é a menininha do Sam e Cat, filha. Sam e Cat. Olha, essa aqui, ó. Qual foi o nome do outro? Eu sei essa. Eu sei o nome dessa menina. Estou muito curiosa pra ler esse livro. Muita gente falou desse livro. Estou curiosa pra ler. Já vai estar na TBR de janeiro. Qual foi o nome dela? Vou dar certo. Ó, leva lá pro D. Vê. Ó, deu um negócio aqui. Leva esses lá pro D. Eu só venho aqui porque é marrom, tá vendo? Tem que levar os três. É, só esses daí pra ele ver os doces que vier. Que se ele quiser comer um doce, depois dá uma. Não sei se ele já comeu. Posso comer? Eu quero um pedacinho desse vermelho só, tá? Qual é o desse? Esse aqui. Perdão. Come aqui, olha. Deixa lá um pedaço pra mim e traz aqui. Come essa parte aqui. Então deixa eu comer. Ou se você quiser... Come essa parte de cima do Papai Noel. Com a parte de baixo. E vai levar pro baixo. Que bonitinho, gente. Olha, que bonitinho. Vou comer a touca do Papai Noel. Tcharam! Tcharam! Pode comer tudo, né? Como é? Pronto. Muito bom. Veio duas cacharras do turista, gente. Eu não lembrava que eu não tinha vindo a de... Eu nem lembro, tá? De que mês que é. Vamos ver. Deve ser novembro e dezembro, né? Que dezembro, normalmente, eles enviam antes mesmo. Por causa das cestas, né? Vamos ver. Tá? Esse daqui é de dezembro. Tá? Esse daqui é de dezembro. Que eu acompanho a Tamara Mansur. Que é Mansur. E ela sempre coloca quais livros que ela acha que vai vir. E ela acertou. Nossa, mas é de dezembro. Vim com esse cantinho de... De brinde. Vai acabar, né? O que temos aqui é um sabonete de lavanda. Um formato de... Não é machado, né? É machado. Tá? E um espelho de mão. Nossa, espelho de mão é legal pra pôr na bolsa, hein? Agora eu comprei uma bolsa maior. Muito útil pra passar... Retocar o batom. Não que eu use muito. Aquelas, né? Só pra ver se tá com o dente sujo. Quando vai no restaurante. Olha lá, nós. Cadê nós? Tá? Ó, tá bem lindinho atrás. Bem bonito. E aí veio... E a menina acertou. Qual era o livro mesmo. Veio, então, o marcador de audição do Fuso. E o marcador do Turista. Tá? E o livro, então, é uma audição do Fuso. Da editora Melhoramontos. É uma fantasia. Uma gota de sangue, uma gota de esperança. O sono da morte quebrado. Por um só beijo. Provavelmente eu reconto de alguma coisa. Tá? Então, está aqui pra vocês. Dezembro. Abri na ordem errada, mas tá bom. Tá? É... Livro do Turista de Dezembro. Agora, temos aqui uma caixinha da Glam Box. Caixinha de beleza. Tá bom? Vamos lá, então. Nossa, já tem 13 minutos. Ai, que lindo! A caixa. Olha aqui, gente. Verano. Maravilhoso. Tá cheiroso. Vamos ver se não vai... Sangue de Jesus. Vamos ver. Mais um negócio. Escalda pé agora. Escalda pé terapêutico. Bumbum Care. Auxilia na redução da celulite. Creme facial noturno. Da Vegan Co. Passa pra dormir, né? Tem tanta coisa ali que eu tenho pra passar, gente, que eu não tenho vida pra isso. Ai, nós temos aqui Game On da Ruby Rose. Um gel em color. Cílios mais sobrancelhas. O que é isso, gente? Cílios, sobrancelhas. Gel em color. What the fuck? Pra fazer o que isso? Acho que é pra dar aquele... Só um up, será? Vamos ver. Dá um upzinho, né? Ó, sobrancelho fica... Bonitinho, ó. Né? Ó, só pra dar um upzinho nos cílios. Gostei. Game On. Ele tem um óleo de rícino e vitamina E. Tá, ó. Gostei desse. Não sei se eu vou lembrar de passar quando for fazer maquiagem, né? Aí aqui nós temos um hidratante labial. De vanilha. Vamos ver. Essas coisas, ó, queridos. Deixa eu falar um negócio. É bom mandar no inverno. Mas é bom? Nossa, pensa que cheiroso, gente. Ó, das coisinhas que eu falei pra vocês no vlog anterior. Tá? Então, da Touché. Que já veio o negócio de celulite desse negócio. Aí, uma água micelar. Da Glam Beauty. Tá? Água micelar, então. Também tem até no... E o negócio de capim limão e gengibre. Da Monange. Cor... É... Cheiro que eu não sou muito enxergada, não. Isso aqui é o quê? Creme hidratante? É. Pro corpo. Tá? Isso que veio, então, nessa caixinha. Muito linda a caixa. Eu adorei. Pra guardar, tá maravilhosa. Tá? Vamos ver o que mais veio, então. Próxima. Turista de novembro, né? Então, vai ser. Cadê? 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 Turista de novembro. Que eu já sei qual é o livro que eu já vi. É o Nacional. Tirar tudo, gente do céu. Quanta coisa que ficou. Vamos lá. Casquinha de sorvete da Mari. Aromatizador de gavetas e armários. Tá? Em forma de casquinha de sorvete. Deixa eu ver. Cheirinho de baunilha, de sei lá o que que é isso. Muito bom. Ó. Bem bonitinho. Um estojinho. Ó. Tá? Estojinho. Depois da tempestade, tempes. Trinta e cinco, meio estudante. Niterói. Tá? E o livro? Tem o marcador? Nossa, que brinco. O livro. É o livro da Iris. O novo livro da Iris Figueiredo. Um passo de cada vez. Tá autografado para assinantes. Do turista. Tá? Não vem o marcador porque vem aqui, né? Pra destacar. Tá? Eu já li o outro livro dela, que é o Céu Sem Estrelas. Gostei muito. Então, vamos ver se vou gostar desta leitura. Então, é isso, gente. Que chegou aqui. Ah, não mentira. Tem mais uma coisa aqui. Da Companhia das Letras, eu acho. Vamos ver. Ah, eu vi os parceiros recebendo essa. É o almanac da seguinte. Que fez dez anos. E aí, eles fizeram o almanac. Como que eu vou cortar isso? Vamos ver. Vamos lá. Dois. Dois. Ah, tu vi fã? Então, maracujá? Maracujá. Veio o almanac, então, gente. Com todas as informações, tá? Da editora, ó. Acho que lançamentos. Acho que lançamentos, tá? Eu peguei um pedacinho só. Nossa. Que etiquete, mano. Esse aqui também parece cebola crocante, ó. Chiclete? Não, é uma balinha de sabor. Esse é um doce de leite. Esse é chiclete. E esse é balinha. Então, almanac, gente. Depois eu vou dar uma olhada. Top dez. Ó, dez livros. Dez músicas. Taylor's Version. Vai falar um pouquinho das obras. Da autores. Não sei nem sobre muito o que que é. Ah, olha só. Meu mapa astral. Olha que legal. Eu sou touro. Aí vai ser a Izumi. De uma princesa em toque que eu já li. Gostei muito. Ascendente é a Meg. Do mundo de tinta. Não conheço. Vamos ver aqui sobre o touro. Deixa eu achar. Taurinos são mansos. Tranquilos e pés no chão. Mentira! Já tá mentindo. Que eu não sou assim, não. Não gostam de fazer nada correndo e sem ter muita certeza. Gente, como assim? Não sou eu. Eu faço tudo correndo. São produtivos e não tem medo de colocar a mão na massa. Dão muito valor às conquistas e aos bens adquiridos. Essa hipervalorização pode torná-los muito apegados à bolha onde vivem e às coisas que possuem. Além de extremamente resistentes à mudança. O Killer. Livros com personagens que deixam tudo pra trás pra construir algo novo e que não tem medo de experimentar o desconhecido. Pegando caminhos fora do comum. A seguinte, indica Me Leve Com Você, da Jennifer Neven e David Levedon. Me Leve Com Você. Eu não li esse ainda, mas eu acho que eu tenho. Nossa, que legal. Tem um negocinho aqui pra gente colocar quem disse dos personagens a frase. Vamos ver se eu já li todos. América, de A Seleção. Ari, de Aristóteles e Dante. Ar lindo. Ixi, Ninguém Nasce Herói, não li. Evan Hansen, eu li. Fint, eu li, que é Por Lugares Incríveis. Princesa em Tóquio, eu li. Enquanto a Noite Encontro, eu não li. A Rainha Vermelha, eu li pela metade. E Fique Entre Nós, não li. Então, eu não vou poder responder isso ainda. Muito legal, gente. Bem top esse almanac. Que eu vou guardar aqui de recordação, tá? Obrigada, editora. E é isso. Gente do céu, agora eu vou ter que arrumar tudo isso. É nóis. Depois eu venho falar sobre as leituras com vocês, tá? Eu já vou fazer minha TBR também de janeiro. Que 90% da minha TBR, quem vai escolher é a Camila do Just Books, minha amiga. Eu vou ler os livros favoritos dela de 2022, que eu ainda não li. Que ela escolheu cinco pra eu ler. E aí eu vou depois mostrar pra vocês aqui. Mas eu também vou fazer o vídeo separado de TBR. Pra que eu acho que... Vamos ver como vai ser esse ano, né? Mas eu pretendo gravar mais vídeos aí diferentes, tá bom? Então é isso, gente. Até depois. Gente, eu fiz essa compra de roupas aqui da Shein. Aquele ali eu não comprei, não. Enfim, eu fiz essa compra. Eu acabei sendo taxada, porque a compra deu valor alto. E, enfim. Eu tinha comprado separadamente uma blusa e uns shorts. Separadamente. Eu não percebi que era a mesma estampa. Então quando chegou, olha que legal. Deu pra eu montar um conjuntinho. Como se fosse macacão. Então esse aqui serviu, ficou bom. Esse aqui serviu, ficou bom. Esse aqui, mais ou menos. Mas até que dá pra usar. Vamos ver. Essa saia também dá pra usar. Essa blusa ficou apertada nos meus braços. Mas também dá pra usar. E essa daqui dá pra usar. E essa que eu tô também, depois eu vou mostrar pra vocês. Dá pra usar também. Gente. Isso daqui, eu não sei como é que vende um negócio desse, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Deixa eu fazer pra cá que é melhor. Olha que tecido transparente. Ó. Simplesmente, se estica um pouco, dá pra ver tudo lá embaixo. Ó. A bunda, minha bunda ficou de fora com esse tecido. Vocês não tem noção que bela porcaria. Aqui, ó. Ó. Muito transparente. Ó. Vocês conseguem ver? Sem condições. E esse vestidinho aqui? rosa. Blusinha princesa. E atrás tem um laço caído nas costas. A coisa mais lindinha. Não serviu no meu braço. Também. Tá? Pera aí que eu vou virar. Nota-se que eu engordei na praia. Tá? Eu engordei bastante. Não foi nem na praia, na verdade. Foi em Curitiba. Porque... Um dia que eu fiquei lá, eu comi Mc duas vezes. Aí no outro dia eu comi Mc mais uma vez. E chegando aqui em Maringá, eu comi de novo. Então eu comi quatro McDonald's total. Claro que eu vim engordar. E eu tenho o costume muito de engordar aqui, ó. Ó. No braço. Ó a grossura do meu braço, gente. Tá? Ó. Eu tô queimada tudo errado. Olha aqui. Enfim. E aí as coisas não me servem no braço. Mas alguma menina passa por isso? Porque eu conversei com o meu nutricionista. E ele falou que realmente mulheres têm tendência de engordar mais rápido no braço. O primeiro lugar, assim, que elas mais engordam é o braço. Né? O braço, assim, sabe? Então acabou que a compra que eu fiz de 502 reais com 170 reais do taxamento, né? Do taxa. Ficou 680 reais. E eu não vou poder usar várias coisas se eu não perder braço. Eu não queria ficar me prendendo a, tipo, vou fazer dietas nesse ano de 2023. Vou ficar... Mas não vai ter jeito. Porque eu comprei várias coisas aqui, ó. Um vestidinho na praia também. Que quando eu fui provar, ele não deu tanto certo. Mas eu achei que era porque eu tava com muita ardência das queimaduras, né? Do sol. Aí cheguei aqui em casa sem ardência. Não tá servindo direito. Então eu vou ter que perder uns quilos aí, gente. Porque, ó. Essas roupas são tamanho G, que é o que eu costumava comprar da Shein. E todas serviam tamanho G. Eu nunca tive problema nenhum com roupa da Shein tamanho G. E agora todas quase. Ou tá apertada aqui. Ó, essa tá apertada aqui. Um pouco. Tá vendo? Ou no braço. Então acontece que dá pra ver, né? Que eu engordei. Então eu preciso emagrecer agora. Sabe aquelas metas que a gente faz quando vira o ano? Vou ter que fazer a de emagrecer. Não queria. Olha. Tava todo o tempo. Tava embaçado. Não queria, mas vou ter que fazer a meta de perder uns quilos. Porque senão minhas roupas tudo eu não vou poder usar. Já fui taxada. Eu não posso deixar essas roupas perdidas aqui. Se eu tivesse pra quem vender, eu vendia. Mas não dá. Oi, gente. Já estamos em 2023. Primeiro take do ano aí. Não teram que seguir gravar nada pra vocês. Porque eu passei mal o dia inteiro. Eu vomitei. Noite de anteontem pra ontem. E passei mal do estômago o dia inteiro. Fiquei literalmente de cama o dia inteiro. Meu ano novo, minha virada. Foi, ó. Não consegui nem comer. Mas hoje estou melhor. Maravilhosa como sempre. Mas melhor, graças a Deus. Então agora eu posso começar o ano. Ontem na virada não deu. Pra começar o ano, entende? Mas esse ano, deu já. Esse ano, hoje. Acordei muito melhor, graças a Deus. E posso iniciar o ano aí. Quem sabe, né? Com o pé direito. Assim, esperamos. O que precisamos, né? Deu uma atrasada na postagem do vídeo de duas semanas de vlog. Vai entrar hoje, domingo. É o primeiro. Tô aqui com o neném. Só nós acordamos. Me treinando a atenção dormindo. Queria estar, parei no pós. E já deu uma organizada aqui nas coisas. E é isso. Vou contando pra vocês conforme eu fui. Meus dois olhos estão ardendo muito. Não sei porquê. Mas o meu estômago, que era a minha preocupação, graças a Deus, melhorou. Isso que importa, né? Então é isso, gente. Não tenho muitas novidades pra contar. Só desejar uma boa virada de ano pra todos. Um bom ano novo pra todos. Que nossos sonhos e desejos possam se tornar realidade. Que seja um ano melhor pra todo mundo. E é isso que eu desejo pra nós. É depois, então, gente. Gente. Oito e meia da manhã. Olha isso, que louco. Muito louco. A gente aqui agora melhorou. Vou mostrar pra vocês daqui atrás. Pera aí. Gente, parece que as nuvens desceram. Isso aqui é barulho do ar, nem liga. Desceram. Tá muito estranho aqui. Mas começou dois mil e vinte e três loucuras, já. Ventania. Gente, eu falei que eu tinha comprado a caneca da Starbucks. É essa, ó. Nada como chegar na nossa casa, tomar o nosso cafezinho. Depois de... E esse dia sem... Parece que na caneca da Starbucks fica mais gostoso. Adorei. Tô fazendo o exame? Tô fazendo o exame? Tá bobo, mãe. Tá bobo, mãe. Vem de mamãe, vem. Não quer saber não, gente. Tá bravo. Ficou magoado comigo. Olha lá, é bebê. É bebê. É bebê aqui, ó. Ele achou umas pulseiras minhas perdidas aqui hoje, ó. Gostei de fazer o parzinho assim, ficou bonitinho. Só não tô aguentando adeus. Dei a mamãe, pelo jeito. Queba tudo. Gente, abri com vocês a caixinha da editora Roco, que chegou aqui hoje. Vou tampar meu endereço. Chegou uma surprise aqui. Na verdade, não é surprise, porque assim, a gente tem um grupo de parceiros e aí todo mundo acaba mandando lá, né? O que tá chegando. E a gente fica sabendo o que a gente vai meio que receber. Mas chegou e eu vou abrir com vocês. Eu não sei quais são os livros que eu vou receber. Eu sei quais são os livros que tem. Ó, são dois. Muitas pessoas mostraram três, então, né? Enfim, primeiro livro. Eu já li um. Lembra aquela vez do Adam Silveira com a capa nova e tem uma introdução da Andy Thomas. Eu já li esse livro. Quando eu li, eu gostei muito. Vai falar sobre lembranças. Enfim, vai falar também sobre o protagonista. Não posso falar, né? Quase que eu falei, meu Deus. E aí ia ser um spoiler, eu acho. Será que fala no sinopse? Deixa eu ver. Ah, fala mais ou menos. Mas, de qualquer forma, eu não vou falar porque quando eu fui ler, eu não sabia. E foi muito legal a experiência. Eu já li. Gente, maravilhoso. Eu li na capa antiga. Faz muito tempo atrás eu li. Eu não morava na primeira casa ainda quando eu jantei com o Victor. Meu Deus. E eu gostei muito. Vendi a minha edição e agora eu tenho uma edição para manter em casa. Tá linda essa capa, tá? Bem linda mesmo. Gostei. Tá? O menino bem bonito. Ó, lembra aquela vez? Adam Silveira. E o outro, gente, é esse aqui que eu queria bastante ler. As Garotas que eu fui, da Tess Sharp. Três adolescentes, dois ladrões de banco e apenas uma saída. Vem o marcador. Em breve vai ser filme. Legal. Eu não sabia que ia ser filme. Eu fiquei curiosa. Eu tinha colocado até na minha wishlist. E vou querer ler pra, enfim, dividir com vocês a minha opinião. Tá? Então, esses dois foram os livritos que chegaram aqui. Nossa, tem dois blurbs aqui, ó. No das garotas que eu fui, tá? Que eu tô com os dois na mão. Vocês podem achar que é doado. É da Holly Jackson, que é do Manual do Estacionamento para Boas Garotas, que eu amo aquele livro. Precisa até ler a continuação. Diferente de tudo que já li. Hipnotizante, incrivelmente tenso e divertido. E da Emily Barr, que é do livro A Única Memória de Flora Banks, que eu já li também. Mal conseguia respirar até o final. Que tensão. Simplesmente amei. Enfim, tá? Então, foram as duas, os dois livritos que chegaram aqui em casa. Eu tô lendo a última livraria de Londres. Depois eu quero vir conversar com vocês sobre esse livro. Eu estou adorando. Já tô na metade. Foi um dos livros que a Cami escolheu pra mim na minha tibiar do mês de janeiro, né? Que ela escolheu cinco livros entre a lista dos favoritos do ano dela, do ano passado. Então, pensa na resposta, né, gente? Eu ler os cinco livros favoritos dela. Mas, de qualquer forma, a última livraria de Londres, que é um dos favoritos dela, eu já estou adorando. Então, assim, não sei se vai entrar pro favorito de 2023, né? O primeiro livro do ano. Mas é um livro que tá sendo uma experiência bem legal. Tô gostando bastante. E daí eu venho conversar com vocês sobre ele daqui a pouquinho, tá? Tô um pouco com lezeira, com sono. Queria no cinema assistir Avatar. Mas três horas e poucos de filme é difícil achar alguém que queira acompanhar. Só se gostar muito, igual eu gosto do primeiro filme, né? Então, Mas tudo bem. Deixa eu ir lá. Não ficou fácil, eu leio. Você é funcionária aqui em casa, gente. Então, tô na correria de fazer tudo. Cheguei no mercado, a gente fez compra, que chegamos da praia, gente. A gente ficou sem nada aqui em casa. Sabe o que é nada? A gente chegou dia 30. Aí não fomos no mercado no dia. No outro dia eu passei mal, que eu falei pra vocês, né? Que eu fiquei de cama, no réveillon. E aí, no dia dois, ontem, mentira, no dia um, desculpa, ontem, tudo fechado. E a gente sem nada. Sabe o que é sem nada em casa? Sem sal, gente. Como que a pessoa fica sem sal? Eu fiquei sem sal em casa. Sem café, sem nada. Tive que ir na minha sogra. Mentira. Tive que ir, não. Ela trouxe carne moída pra gente, uns ovos, pra gente poder fazer comida ontem à noite, porque não tinha nada. Porque nada. Aí hoje a gente fez uma comprona e eu odeio ir no mercado. Gente, tem uma coisa que eu odeio ir no mercado. Então, eu fiquei cansada. Sabe quando vocês ficam cansadas? Fico cansada de ter ir no mercado. Preguiça agora de ler, de fazer qualquer coisa. Se eu for fazer um cafezinho, daí me dá uma animada. Ai, mas é isso. Vou lá. Gente, olha o estado. A bagunça da minha mesa. Tanto de livro que eu tenho que levar lá pra sala. Eu tenho que arrumar isso daqui. Tá uma zona. Pensa na preguiça. Esses daqui são os da TBR de janeiro. Mais esses daqui. E todos aqueles, eu tenho que achar lugar lá na estante da frente pra eles. Pensa na animação. Vai ter suja tudo. Ó, ó. Gente, olha, não tem uma pessoa aqui na minha família que não ama esse bicho, o Coza. Quem acompanha o canal, mas você não vai lembrar que ele era muito companheiro meu há muito tempo atrás. Claro que eu comprei outro, né? Porque o meu caiu zói, depois vou mostrar o outro. Acho que eu já mostrei o outro que eu tinha, velho, aqui. E o Bernardo tem um amor, gente. Olha como é que tá o bico dele já, de tanto que ele morde e beija ele, né? Você gosta do Coza? Olha como é que ele faz. Olha, gente. Olha, gente. Eu não aguento. Eu não aguento. Oi, Bernardo. Oi, Bernardo. Olha como ele faz, gente. Ai, meu Deus. Oi, Bernardo. Ai, meu Deus. Igualzinho o meu que eu fazia. Igualzinho. Ai, que lindo, mamãe. Olha só. Oh, oh. Saúde. Ai, que lindo, mamãe. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, como abraço, gente. Não? Mas esse é o bico, né? Oi, bico. Oi, bico. Fala Coza, Coza, Coza. Oi, gente. Fiquei de falar pra vocês sobre a minha leitura atual e aí eu vim trazer. Acabei de completar o capítulo 16. Cheguei no 17, ó. Já tô bem avançado na leitura e ainda nem conversei com vocês, né? Que é o livro. A última livrada é de Londres, da Madeleine Martin. Pra quem não assistiu o vídeo de TBR do canal, a minha amiga Cami escolheu pra mim cinco livros dos favoritos dela de 2022 pra eu ler agora em janeiro e esse daqui estava entre eles. Eu até falei, já foi na TBR que eu falei que ele seria o primeiro que eu leria, que eu já estava com vontade de ler e tudo mais, né? E que seria muito legal começar o ano lendo um livro que se trata de livros que se passam numa livraria e já sabendo, claro, que se passaria na Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente vai conhecer a história da Grace. A Grace, ela acabou perdendo sua mãe. Ela só tinha mãe porque o pai dela era falecido, né? Antes do nascimento dela. Então, ela acabou perdendo sua mãe e sua casa e ela ficou aos cuidados do tio dela, né? O irmão da mãe. E a casa... Já vou mostrar. Agora eu estou falando do livro, tá? Aí eu mostro. E aí a casa que era da mãe dela que ficou pro tio, ele meio que expulsou ela de lá, que era numa cidadezinha de interior, assim, lá da Inglaterra. E ela vai junto da sua melhor amiga, então, pra Londres. Só que ela está indo numa época difícil, né? Que está ali... Ainda não começou a guerra propriamente dita, né? Com a participação da Inglaterra. Porém, a guerra já está rolando aos arredores ali, né? Nos países europeus. E ela vai arriscar, então, ir pra Londres na casa de uma antiga amiga da mãe dela que já tinha oferecido, né? Um quartinho no fundo da casa dela num preço razoável de aluguel lá. Caso ela quisesse se aventurar por Londres e ela vai acabar indo, então, pra lá com a sua melhor amiga, tentar arrumar um emprego, enfim. Pra, enfim, ter uma vida melhor, né? Porque ela foi expulsa, né? Da casa dela, da cidade dela onde ela morava. Aí, gente, quando ela chegar lá, ela não tem carta de recomendação. O livro se passa ali em 1939. Então, assim, era muito mais difícil, ainda mais pra mulher conseguir um emprego, né? E por ela não ter uma carta de recomendação que o tio miserável dela não deixou pra ela, ela vai acabar trabalhando, então, meio que de favor ali, né? Pra um amigo, amigo entre as. as que eles meio que ficam se intrigando um pro outro. Da senhorita Waterford. Eu acho que é Waterford, se eu não me engano, o nome dela. E ele é o dono de uma livraria, então. E ela vai chegar lá pra trabalhar, ela nunca leu livro, ela não gosta de ler livros, ela nunca deu muita atenção pra isso. Então, ela se pega perguntando, como que eu vou trabalhar em um lugar? Tudo bem? Então, ela não tinha esse amor pela leitura, nunca nem leu livro, nunca se dedicou a isso. E aí, ela vai entrar pra trabalhar nessa livraria, então, sem conhecer nada, né? Ela vai entrar com o intuito de a avó organizar aqui, porque o dono da livraria é muito bagunceiro e tudo mais, até que ela vai ter contato com o primeiro livro dela, que vai ser o livro Conde de Monte Cristo. E a partir daí, ela vai começar a pegar o amor pela leitura, que é muito bonito de ver, sabe, gente? Esse amor crescendo dentro dela, pela literatura, né? Pra nós que gostamos tanto de ler, ver uma protagonista que não dava bola pra ler, falava sempre que não tinha tempo pra ler, que era muito ocupada pra essas coisas. Começar a ler e deixar de fazer outras coisas pra poder ler e ainda transformar a vida de outras pessoas em épocas de guerra com a leitura é maravilhoso. Então, eu tô adorando. Ela é uma personagem maravilhosa, vai ter também um carinho que vai ser meio que um... vai ter um romancinho ali, só que não é o foco, tá, gente? Não é o foco, ele aparece pouquíssimo, assim, o foco é mais mesmo sobre aquela personagem passando por aquela... aquela mudança da vida dela, né? Adquirindo esse hábito pela leitura, esse gosto, né? E tentando transformar a vida dos outros através disso. Então, é muito maravilhoso, gente. Tem um momento aqui que ela faz uma leitura em voz alta, tá tendo um bombardeio. E aí, ela faz uma leitura, eles estão naqueles abrigos, né? Pra se proteger dos ataques de bomba. E aí, ela começa a ler em voz alta pra várias pessoas, assim, pra, enfim, né? Distrair elas desses ataques, do que tá acontecendo ali fora do abrigo. E, assim, é muito bonito de ver o quanto isso transforma, assim, as pessoas, sabe? Ai, gente, é muito lindo. Tô gostando muito. Ó, vou tentar terminar ele hoje. Se o Bolsonaro permitir, também, as coisas aqui de casa, né? Mas, já tô adorando. Cami já acertou a encher na indicação, tá? Pra ter certeza que esse aqui vai ser um livro, assim, não vou dizer favorito, gente, porque a gente começou o ano, ontem, ontem, né? É difícil já falar pra vocês, ah, vai ser um dos livros favoritos do ano, porque eu não sei o que me aguarda aí, o que eu vou ler, o que, né? Mas, vai ser um livro memorável, vai ser um livro que eu vou indicar por aqui mais vezes. E, gente, livros que se tratam sobre livros é o meu fraco. Então, eu gosto de todos que eu leio. É muito difícil eu não gostar de algum que eu leia que se passe em biblioteca, livraria, ou que a protagonista seja amante de livros. Então, provavelmente vai ser mais indicado aqui pra vocês, tá? Então é isso, gente. vou ver se eu termino de ler agora. E eu ia falar uma coisa pra vocês, eu tava planejando falar mais uma coisa pra vocês, mas eu esqueci. Que droga. Se eu lembrar, depois eu venho falar. Gente, ela pediu pra mostrar que ela arrumou a sala, mas ela esqueceu o vestido dela lá, mas tudo bem, tá bom. Ela arrumou, organizou tudo, ó, tá, gente? Então tá bem organizadinho, que tava tudo bagunçado. Ó o vestido dela de princesa que a tia dela deu. Ela quer colocar. Enfim, tá organizado e não para, mas tá ótimo. Tá assistindo Tic 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 e é isso. Daqui a pouco eu mostro ela de vestido. Tava gravando aqui um vídeo de melhores do ano. Nossa, eu me acabo tomando cebola, eu preciso lavar, meu Deus. Gente, é tão gostoso, ai, vou deitar aqui. É tão gostoso a gente ficar relembrando as leituras que a gente fez e gostou tanto, né? Muito gostoso. Nossa, relembrei lá do começo que eu não fiz um ranking, mas eu fiz numa ordem. E na ordem de leitura, na verdade. E aí eu fiquei relembrando, gente. Que delícia. Enfim, gente, terminei a última livraria de Londres. Dá pra ver? Tá com reflexo, né? Que livro! Um cote, eu marquei. Gente, que livro mais maravilhoso, assim, eu acho que um livro perfeito pra iniciar o ano. Apesar dele retratar muito da guerra, tá? Eu achei que não ia retratar tanto, confesso, mas é o livro que traz tantos sentimentos bons, sabe? Sabe quando a gente pensa, assim, que as pessoas estão passando por momentos difíceis, né? Igual aqui no caso a guerra. E mesmo assim, algumas pessoas ainda se propõem a fazer o bem, a ajudar o próximo, a fazer alguma coisa que deixe o próximo feliz, sabe? A pessoa ainda encontra uma sementinha dentro dela pra fazer isso em tempos difíceis. E tem tantas pessoas que fazem isso nesse livro, cara, tantas coisas assim. Eu até coloquei lá no meu escudo, coloquei lá falando, sabe? Que nós não estamos vivendo realmente em tempos bons. Se o propósito da pandemia, enfim, do corona, claro que, né? Não existe um propósito, mas se às vezes com isso era pro ser humano aprender a ser mais gentil com o outro, enfim, pensar no outro, amar o próximo, gente, infelizmente o que aconteceu foi o contrário. Porque parece que só gerou mais ódio, sabe? Já era comum a gente ver muitas tragédias antes, mas não sei, sabe? As pessoas andam muito nervosas, andam muito, enfim, impacientes. E é muito triste, todo mundo perdeu alguém, todo mundo passou por tanta coisa difícil aí em 2021, 2022. E a gente vê ainda a pessoa, sabe? Na praia mesmo teve um episódio, gente, acho que eu até cheguei a comentar com vocês. Eu fui numa padaria bem bonita que tinha aberto lá, sabe? Ela tinha aberto duas semanas antes da gente chegar lá. Ela tinha literalmente aberto pra temporada, tá? Então, assim, os atendentes ainda não tinham muita experiência em lidar com muito atendimento, porque, né, tinham começado a fazer duas semanas, então, assim, começava a vir uma quantidade de pessoas entrando, pedindo, pedindo, eles se perdiam, sabe? Então, assim, eles levavam, às vezes, um pedido errado, ou era pra pegar dois, eles pegaram um, ou veio frio, enfim, coisas que acontecem. E chegou uma senhora, eu vou falar senhora, né, na minha cabeça, se Deus perdoe a palavra, pela atitude que teve, uma véia, mas não gosto de avisar essas palavras, né, enfim, uma senhora, e começou a xingar todo mundo de burro, sabe? E, ai, que atendimento horrível, você é tão burra, assim, será que você não consegue entender que eu pedi duas? Mas que inferno, que só tem pessoa burra aqui, esse lugar, não sei o que. E todos os atendentes, assim, olhando pra ela de olhos arregalados, sabe? E ela parada, o prazer dela tava sendo humilhar os outros. Ela literalmente parada ali na frente do negócio, falando coisas péssimas pra todos os atendentes que estavam ali em volta. A filha dela ficou morrendo de vergonha. E ai, a filha dela falava assim, mãe, vamos, deixa, ela falava assim pra ela, não vamos não, você pediu tal coisa, você tem que receber tal coisa, será que é tão difícil, assim, pra entender? Será que é tão burro, assim, pra entender? Sabe? E eu olhava aquilo, sabe quando você olha assim, mano, eu não tô acreditando que a pessoa está dignando o seu tempo pra ferir a outra desse jeito, na frente de todo mundo, gritando, fazendo escarcel, várias pessoas na padaria. Então, assim, eu não sei, cara, sabe? Eu não sei. Uma pessoa, assim, idosa, que era pra ser um exemplo pras outras pessoas que estavam ali, sabe? Ser desse jeito. Então, assim, eu não consigo enxergar mais, assim, que vai existir mais bondade do que maldade no mundo. Infelizmente, a gente chegou nesse ponto, né? E aí, é triste da gente ver. E aí, eu vi... Ai, desamarrou minha roupa. E aí, eu vi, lendo esse livro, principalmente vendo essa protagonista, né, que nem de ler gostava, gente. Ela nem de ler gostava. Ela entrou pra trabalhar na livraria porque ela precisava de um emprego pra pagar o aluguel dela. E, de repente, ela se viu apaixonada pelo mundo da leitura, ela se viu sentindo no coração dela que ela tinha que transmitir isso pras outras pessoas, sabe? E foi isso que ela pregou. Ela podia fazer coisas ruins, afinal, eles estavam vivendo uma guerra. Tem uma senhora também que fala várias coisas pra ela lá, ela pensa assim, coitada dessa senhora, sabe? Tipo, o que ela deve ter passado na vida pra estar tratando os outros assim hoje? Entendeu? E por mais que eu tente pensar que aquela senhora da padaria também pode ter passado por muita coisa na vida dela pra estar daquele jeito hoje? Não justifica, sabe? Eu não me conformo uma pessoa pra tratar uma outra. Então, assim, né? E foi isso que mais me encantou aqui nessa história, gente, sabe? Ela fazia leitura em voz alta, assim, na livraria. E, com isso, ela acabou em momentos de guerra difíceis, trazendo um pouco de paz e alegria pra cabeça das pessoas com as suas leituras. Vé, não tem coisa mais maravilhosa. isso é ser influencer, booktuber, bookstagrammer, enfim, daquela época. Que é o que a gente faz aqui quando a gente senta aqui pra falar pra vocês sobre os livros, sobre a leitura, sobre o livro que mexeu com a gente, faz vocês lerem, que é isso, é isso que ela faz. Só que ela fazia presencialmente porque não existia esse método ainda. Então, assim, maravilhoso. Cami acertou em cheio na indicação, tá? Comecei que tá direito o ano. Tô muito feliz, cinco estrelas, com certeza absoluta. Então, leiam isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Se vocês gostam de livro que se passa, se livraria, leia isso daqui, tá? E aí, peguei já pra ler Eu Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu da Jeanette McCurdy. Na verdade, eu li só o prólogo. Vou dar continuidade nele. Hoje, estou curiosa pra saber a história dessa atriz que eu acompanhei na minha infância com a Icarly e depois com o Sam Cat. Quero ver o que aconteceu com ela, enfim, já o primeiro capítulo aqui a gente já fica Mãe dela tá na UTI ali na última e uma frase que ela fala no finalzinho ali do epílogo Mentira, prólogo. Prólogo que é muito. Meu Deus. Assim. Quero nem pensar o que ela passou, mas vou pensar porque vou ler, né? E é isso, gente. Chegou uma caixinha aqui eu vou abrir com vocês mas acho que antes eu vou gravar as decepções senão eu não vou conseguir gravar. E aí depois eu volto pra falar com vocês sobre os livros, tá? Sobre, quer dizer, a caixinha que eu vou abrir. Voltei! Depois de falar um monte de mal de livros voltei. Vou abrir com vocês, tá? Shopping. Comprinha da Shopping pesadinho. É uma caixa de sapatos? Amiga. Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? Comprei esses livros mas acho que veio numa caixa de... É uma caixa de sapato. Ai, Jesus. Calma. É mais difícil de rasgar. É porque é bastante livro, gente. Deixa eu tirar... Assim. Calma. Ai, Jesus. Pera aí. Tá aberto tudo assim, ó. Então... Ai, meu Deus. Tem marcador da minha best friend. Aqui. Vamos lá. Primeiro livro que eu dei pra mostrar pra vocês é o livro Acerto de Contas da Célia Walden. Todas gostariam de destruí-lo mas no fim qual delas tem o sangue nas mãos? Eu vi falar que ele é um pouco parecido com aquele livro da Intrínsecos que se passa no escritório também com um chefe super abusivo. Esqueci o nome agora do livro. Mas fiquei com vontade de ler, tá? Tá aqui da editora Trama tem alguns post-its depois vou olhar as marcações tá? Mas é este Acerto de Contas O próximo, gente é o livro A Menina no Escuro da Karen McQuest Karen McQuestion 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 Olha que lindo, gente aqui dentro Lindo, né? Eu ouvi falar desse livro quando ele foi pra lançar e fiquei super com vontade de ler, tá? A página as letras são meio pequenininhas mas vamos ver tá? É um thriller também Aí o outro gente é o livro A Esfiada Realeza do Reese Bowen que é daquela coleção Mistérios em Série da Arqueiro eu tenho alguns já da Louise Penny e aí agora quero também fazer essa coleção aqui O próximo, gente é o livro Flores da Morte do Jim Williams tá? Ele era da Trama Box Flores da Morte acho que foi o primeiro livro que veio pela Trama Box tá? Tá bem bonita a edição também e vamos ver eu ouvi falar que é bem pesado tá? Vamos ver quando eu ler vou contando pra vocês e o último é o livro Em Um Porão Escuro da Cara Hunter que é a mesma autora de Onde Está Daisy Mason tá? Também tá bem bonita a edição tá? São esses que chegaram Ai, gente eu li uma casquinha que tava aqui no meu dedo machucado acho que vai machucar de novo Ai, Jesus E é isso, gente não tenho muito pra falar sobre os livros que ainda não li praticamente todos da Trama e é isso não li muitos livros da Trama ainda, mas lerei mais e vou trazendo pra vocês a minha opinião deixa eu lavar meu cabelo agora que tá muito ceboso e vou ler mais um pouquinho meu livrinho tá? Vai vamos entrar na piscina primeira vez depois de vir pra praia minhas pernas todas descascando olha lá ó, ó, ó mas vamos lá gente vim conversar com vocês um pouquinho mais sobre a noitura de estou feliz que minha mãe morreu e abri duas caixinhas de assinatura de maquiagem tá? não reparem meu cabelo tá bem armado que ele está secando naturalmente aí ele fica armado, tá? então eu tenho aqui plena box e magenta tá? então eu vou abrir pra vocês a plena primeiro chegou umas comprinhas da Amazon também mas eu vou fazer um um vídeo separado só pra um box faz o tempo já que eu não faço e vou fazer da vontade mas não vai ser hoje porque eu estou com alguma alergia com o meu nariz super escorrendo espirrando igual uma louca pode ser que eu espirre aqui no vídeo que tá nem repare e aí eu vou esperar melhorar parece que vazou alguma coisa aqui gente não, não vazou mesmo aqui tá muito cheiroso tá? plena box ó, a caixinha assim não vou virar pra não e vamos lá foi a de Natal a de Dezembro tá? ó, a revistinha então na box é aquela de autocuidado não é só maquiagem são coisas pra enfim fazer a gente se sentir bem vamos lá primeira coisa que veio aqui gente olha que bonitinha um chocolate tablete de chocolate ao leite da Swiss Brasil chocolates com essa né embalagenzinha de Natal então como era pra Natal né é que eu assino gente a Magenta e ela minha assinatura fica vigente no dia acho que é 27 ou 26 do mês e aí passou o Natal aí no dia 27 roda a minha assinatura eu ainda recebo aquela do mês não é no começo do mês por isso que eu sempre chego um pouco atrasado que são no final do mês né que eu resolvi assinar as duas e acaba que chega é a Maitê já tá aqui vendo o chocolate tá? então tá aqui leva lá mostra pro Daddy deixa um pedaço pra mim tá? próxima coisa que vem aqui gente é uma vela aromática artesanal de morango com chocolate ó nossa que cheirosa muito cheirosa ó ela é fininha assim parece aqueles Vicky aqueles creme né da Nívia de passar no rosto da latinha tá? acender longe de materiais inflamáveis não tocar na cera enquanto a vela estiver acesa nunca deixe a vela acesa sem supervisão mantenha longe de crianças e animais não deixar acesa por mais de 4 horas bem bonitinha da marca I'm Parfume I'm Parfume tá? outra coisa que tem aqui que que é isso? sabonete? ah tá escapou de dentro da caixinha gente eu já tinha visto falar disso aqui mas eu nunca usei tá gente são peraí deixa eu mostrar é shampoo e condicionador em barra vocês já ouviram falar disso? tá? eu já vi falar não sei se funciona muito mas né enfim vou experimentar agora e porque eu não sei sabe? a gente ensina aqui como usar esfregar a barra gentilmente por todo o cabelo úmido em seguida massagear até formar espuma então é isso tá? vou experimentar conto pra vocês aqui durante né enquanto eu estiver experimentando mas eu já vi vem por conta de negócio de proteção ambiental né diz que economiza embalagens economiza enfim várias coisas e essas caixinhas aqui são aquelas super recicláveis então né foi com esse intuito que eu vi tá? então tá aqui e veio um planner semanal nossa achei que veio pouquinha coisa dessa vez tá? veio uma agendinha de planejamento semanal não que eu faça muito isso precisava mas não não sou organizada nesse ponto gente sou muito é tá tudo em cima da hora tá? mas tá aqui ó tá? ó aí é bem simplesinho mês circula o mês a semana né os dias da semana e o que vai fazer bom que não tem data de ano nem nada então dá pra ir usando né conforme dá tá aqui tá? e é isso então que veio na plena box achei que por ser de natal podia ser um pouquinho mais recheada né? mas tá bom tá? e vamos agora para a magenta da box tá? tá aqui vamos lá ai ai nossa tudo bagunçado deixa eu ver aqui dentro tá aqui ó tá? também de natal tá bom gente? cardzinho de uma árvore de natal o folder com aqui o QR code aqui pra gente ver a revista por dentro e vamos nossa gente vocês estão economizando muito por ser box de natal viu? box de natal era pra ser a época de presentear né? coloca umas coisas mais baratas mas coloca mais vamos lá primeira coisa que veio aqui uma água micelar óleo de babassu e manteiga de cupuaçu limpa de maquina e devolve nutrientes à pele da marca new face tá então é água micelar a minha da coisa tá acabando da Bianc então já vou colocar essa pra usar tá? aqui em cima a gente antes de utilizar umedeça discos de algodão com água micelar passe o algodão úmido por todo o rosto incluindo a boca e repita o processo deixe secar naturalmente tá? então tá aqui próxima coisa 24 horas de gatinho ultra preto caneta delineadora da Dylos ó cat Dylos não sei fazer gente ó ela é fininha a ponta nossa realmente fica lindo ó mas não sei fazer vou ter que tentar né? agora que eu tenho a caneta quem sabe seja mais fácil mas gente só Deus sabe como eu sou péssima nessas coisas tá? então tá aqui caixinha outra coisa que veio é um booster hidratante um serum da 2AGE ácido poliglutâmico ácido hialurônico esqualano e vitamina E serum de passar antes da de maquiagem vamos ver vamos ver se ele é isso aqui acho que é o que eu mais tenho que vem nas caixinhas gente vamos ver se ele vai deixar uma textura que tem uns que é igual água gente acho que o melhor que eu já usei é o da Biang que ele deixa assim a gente meio que esticar sabe? esse tem uma textura diferente também legal vou até deixar dentro da caixinha que depois eu vou ler eu vou ler o que que os benefícios aqui tá? deixa eu mostrar né? essa caixinha 2AGE vamos ver o que mais da TB Make uma máscara facial de blueberry e niacinamida niacinamida eu usei uma de banana uma vez dessa e gostei achei gostosa vamos ver tá? eu vou usando também nos vlogs e conto pra vocês máscara facial tá gente? brinde veio uma base um negócio de um negócio de amostra né? uma amostra da cor da base Estela powder sei lá como é que fala e a outra uma nose mask de pôr assim e depois puxa pra tirar os poros são os dois presentes que vieram e a última coisa vamos ver o que é é da Mari Maria um summer shine blush compacto humm que bonitinho ó um blushzinho bonitinho esse ó tá bem bom ó passar com o dedo blush ai que lindo enfim só pra ver a cor bonitinho dica da Mari você também pode usar o blush summer shine como sombra pros olhos conquistando uma make monocromática legal tá? então é isso primeiro produto que eu vou usar da Mari Maria eu já vi muitas pessoas falando mas ainda não usei então agora vou ter a oportunidade de usar pela pela magenta tá? então é isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa não é isso que tem pra hoje na caixinha da magenta tá? então foi o blush água micelar é booster hidratante né? essa máscara e o delineador e os presentes foram essas duas amostras aqui de cores tá? então é isso gente que veio eu vou só tirar a fotinha pra miniatura e vem aqui pra gente conversar olha como eu tô gente tô acabada pra conversar sobre a leitura peraí muito bem gente então sobre o livro vamos lá eu tô agora na página 190 capítulo 57 onde a mãe da Janet acabou de morrer tá? ela já estava ali começando com alguns problemas enfim relacionados a vícios por conta dessa dessa como é que fala? super abusiva que ela tinha com a mãe dela a mãe dela manipulava gente olha é cada coisa que acontece aqui que você não acredita as coisas que a mãe dela chamava ela sabe? e usava a doença dela o câncer pra poder manipular a filha dela não só a filha dela não só a filha dela ela fazia isso com todo mundo com os outros irmãos da Janet mas também com as pessoas em volta sabe? e como eu tinha falado acho que eu falei no take anterior que eu falei sobre o livro ela estava num momento da vida dela que ela já estava percebendo né? o que as atitudes da mãe dela estavam fazendo com ela como estavam mexendo com a cabeça dela influenciando nas escolhas as filhas dela e aqui ela já está com 21 anos tá? e até então até um pouco antes de morrer a mãe dela ainda manipulava a vida dela é... gente assim é muito estranho pensar sabe? assim que uma pessoa faz isso com a outra e vem somente sendo mãe sabe? a mãe dela é super frustrada porque o sonho dela era ser atriz e ela não conseguiu porque a mãe dela não foi atrás desse sonho com ela né? porque é um sonho gente que exige muita força de vontade paciência quando vem de criança né? dos pais de estar levando pra testes de estar né? tendo que lidar com os não e mesmo assim apoiando a criança né? pra entrar naquilo tudo então é realmente uma situação muito desgastante não é pra todo mundo né? então acontece que a mãe da mãe da Janet ela não fez isso por ela sabe? a avó da Janet não fez isso pela mãe dela porque era um caminho muito difícil eles passavam necessidades então assim não né? era complicado e aí ela depositou essa frustração toda na Janet então assim ela obrigava Janet a ser o que ela queria ser se ela tivesse sido famosa se ela tivesse sido atriz se ela tivesse então assim ela controlava o peso dela ela controlava o que ela fazia ela controlava as pessoas que ela via ela controlava gente assim é inacreditável é inacreditável com uma pessoa tem capacidade de fazer isso com a própria filha sabe? e meu Deus olha e esse pai que não se posiciona pra nada fiquei muito revoltada com o pai também tremendo pau de bosta a mulher literalmente gente ela mandava manipulava e todo mundo ela era aquela pessoa acumulativa que fala né? acumuladora desculpa acumulativa meu Deus acumuladora então a casa dela vivia cheia de quinquilharia até de das embalagens das coisas ela não jogava nada fora então assim você vê que o ambiente que ela cresceu ela é totalmente assim sabe? enfim depois que eu terminar de depois que eu terminar de ler o livro eu vou ver as entrevistas que eu vi que ela deu muitas entrevistas eu vi que ela tem um é um monólogo né? uma peça né? uma peça de teatro não chega a ser uma peça é um monólogo que ela fala sobre é um isso aqui resumido tudo que ela tá com isso aqui resumido que ela fez várias apresentações lá nos Estados Unidos e aí depois disso se transformou nisso aqui no livro e sempre lotava sempre ficava assim esgotado os ingressos porque todo mundo queria saber sobre a história dela sabe? e a gente via aqui o que ela passava gente no fato de assim o fato de ser atriz ser famosa é uma coisa que sempre incomodou ela olha que triste a gente vê a atriz lá eu era super viciada em iCarly eu adorava Sun and Cat então assim eu acompanhei muito daquilo e quando eu vi que ela tinha 21 anos em Sun and Cat eu não acreditei porque meu ela parece uma criança em vários momentos aqui ela fala que por conta da mãe dela ter proibido ela de comer muito e ter tentado muito ter ela sempre com aquela aparência mais juvenil pra ter uma carreira mais longa ela sempre fala ali mesmo que ela sempre pareceu muito mais nova do que ela é então assim quando ela fala ali de Sun and Cat com 21 eu falei meu Deus nunca na minha vida que eu imaginava que aquela atriz tinha 21 anos fazendo a Sun and Cat já né a outra acho que ela começou com 15 se eu não me engano ai Carly fala também sobre a outra personagem nossa eu tô muito irritada gente tipo ó com uma alergia muito chata fala também sobre a Miranda né que é a Carly a principal da série da amizade que elas criaram como isso também meio que ajudou ela em alguns momentos em relação a mãe dela e gente sério assim eu já sei que né é um livro sobre história real então assim a gente não pode ficar esperando que vai ser um final muito feliz mas eu quero ver o que vai dar e quero assistir as entrevistas eu quero ver como é ela falando isso sabe sobre isso pessoalmente como deve ser duro pra ela e é isso tá depois eu venho ó as coisas que tem da Amazon gente deixa eu virar pra não vender né tem a caixa dos pacotes ó tem mais um pacote que tem lá mas eu vou abrir num visto separado pra gente ver as sinoxes dos livros tá então é isso eu vou ver se eu consigo terminar o livro hoje e aí já terminando já venho falar com vocês as minhas impressões finais o título é muito impactante né eu estou feliz que minha mãe morreu é muito tenso porque ninguém pensa isso com alegria mas pela situação dela eu consigo entender sabe claro que no momento que a mãe dela estava viva ela não desejava que ela morresse mas depois que ela morreu e começou a viver a vida dela por ela ela começou a perceber né como era diferente e como aquilo e como aquilo foi melhor pra ela tem noção que triste mas é é a realidade dela tá então é isso gente vou lá depois eu volto pra conversar com vocês e aí eu vou lá 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 Vai atrás Estou filmando vocês dois, amor Vem, Vinaydo Vem, Vinaydo Vem, Vinaydo Vem, Vinay Gente, queria dar um feedback pra vocês Agora que eu tô deitada aqui, que eu tomei banho lá pro meu cabelo Com aquele Shampoo em barra que veio Que eu mostrei pra vocês aí na Deixa eu ver se tá sujo aqui Aquele shampoo em barra que veio Na caixinha da Plena Box Que eu mostrei pra vocês aí no unboxing Amei A gente passa a barra de shampoo Eu passei por toda a minha raiz, né Fui passando, tudo Falei, vai dar ruim Aí depois eu esfreguei Esfumou um monte Adorei Eu acho que aqui na minha cidade Não tem pra vender Eu vou usar mais alguns dias Pra ver se ele vai manter o cabelo hidratado Ele tá macio, tá cheiroso, sabe Só as pontas aqui pro cabelo, gente As pontas são Lascadas mesmo Mas eu gostei, ó Deixou brilhoso Não dá pra ver direito, né Mas eu gostei bastante Do jeito que deixou o cabelo Então eu vou ver Se eu não achar Eu vou ver de compra desse Dessa marca na internet Mas eu não acreditava, não Eu já tinha visto propaganda De outras marcas E não acreditava, não Esse negócio Não vai nem fazer espuma Esse treco aí Parece aquele sabonete Bem ruinzinho, sabe Mas faz E deixa gostosinho Assim o cabelo, viu A princípio Eu indico Caso vocês quiserem lembrar da marca Só voltar o vídeo aí Que agora eu tô deitada Eu não vou pegar caixinha Voltar o vídeo aí Na unboxing Tem lá o nome da marca Certinho Mas ó Recomendo, viu Plana Box Acertou Na escolha Do brinde Desse mês Beijitos Eu ia ficar com a maquiagem Que eu tava Pra Vem encerrar o vlog Com vocês Mas eu acabei deitando No travesseiro Até sujir a fone E tinha borrado Falei Eu vou tirar Aproveitei pra usar Também, gente O Ai, como é que é o nome? O demaquilante Água micelar Que veio na caixinha Da magenta Gente, que delícia De negócio Aquela da Amazônia Volta um pouquinho Aí, vocês vão ver também Agonia micelar De apertar Que eu nunca tinha visto Aquelas de apertar Igual sabão líquido Muito gostoso A pele fica Nossa, maravilhosa E sai, ó Você não precisa ficar esfregando O algodão Você passa assim Ele já sai tudo Achei maravilhoso Uma marca que eu conheci E vou procurar Depois que acabar Pra usar De demaquilante Que eu gostei Indico Deixa a pele sedosa Assim, cheirosa Tá? Só pra falar pra vocês Então, finalizando o vlog Que eu finalizei a leitura De Sou Feliz Que Minha Mãe Morreu Logo depois que eu finalizei Eu fui assistir Umas entrevistas Dessa atriz Autora e atriz, né? E fiquei chocada Gente, sabe? Eu assisti alguns vídeos Também Episódios Ela mencionando alguns episódios Aqui das gravações Que ela faz E eu acabei Encontrando principalmente Os de Sam Cat Que ela faz Com a Ariana Grande E, gente Assim, a gente percebe Depois que conhece Da história, né? Que a pessoa Não tá feliz ali Sabe? É aquela coisa A gente acha que sabe A gente acha que, né? A gente até saber De muito bem Saiu uma ótima atriz Consegue se forçar bem Mas quando a gente sabe Afundo A gente vê que Realmente Não é assim Tudo isso, sabe? E por tudo Que ela sofreu aqui E, assim Sabe, gente? Quando a gente Entende Que levou anos Depois da mãe dela Morrer pra ela Entender Que ela sofreu Muito abuso Que ela foi manipulada Por grande parte da vida Ela demorou anos De terapia Pra conseguir entender isso E quando ela entende É nesse momento Que ela Meio que desabafa De estar feliz Pelo fato da mãe dela morrer Ter morrido Mas, assim Isso não tira o fato De que ela sente falta Da pessoa Mãe Da Da Como é que a gente fala? Do que representa Mãe Pra uma pessoa, né? Ela perdeu Independente de como A mãe dela Foi pra ela Uma mãe Então perder uma mãe Não é fácil Mas daí ela Quando chora Por sentir saudades De ter uma mãe Ao mesmo tempo Ela se sente culpada Por chorar Por ter Estar sentindo falta De uma mãe Como a que ela tinha Sabe? Então foi um livro Você quer alguma coisa No mercado? Eu vou lá no mercado Buscar a lei Que acabou Toddy A Valéria Foi o detergente A mãe A mãe A mãe Que eu vou levar Juntos, tá? Então, assim Foi uma experiência Muito enriquecedora Pra mim Inclusive Pra Pra ensinar Pra nós mães O que não ser Sabe? Às vezes Que nem a mãe dela Que, né? Colocou Que ela é O sonho dela Da mãe dela Era ser uma atriz E não teve Por conta da frustração Que a mãe dela Não ajudou ela A seguir Esse sonho dela E aí ela colocou Toda essa Expectativa Em cima da filha dela A gente às vezes Brinca Quando nossos filhos São crianças Gente Ai, vai ser doutora Ai, vai ser não sei o que Ai, vai ser, né? Que nem a Maitê Agora tá com mania De jogar o joguinho De organizar a casa E ela tá organizando Sempre as coisas dela A gente fala Vai ser arquiteta A gente às vezes Quer algumas coisas Para os nossos filhos Sabe? Mas eu acho que Fazer o que ela fez A ponto de Forçar a filha A fazer uma coisa Acontece muito, tá, gente? Principalmente em relação A isso, assim Talvez não da forma Que aconteceu aqui Mas às vezes Os filhos se sentem Na obrigação De fazer, por exemplo Ah, meu pai é advogado Tenho escritório renomado Eu vou ter que fazer direito Apesar de eu querer Fazer artes cênicas Entendeu? E acontece muito E aí Ensina muito pra nós Assim, como não Ficar querendo forçar Que os nossos filhos Sejam aquilo que a gente Quer que eles sejam Porque eles têm que ser O que eles quiserem ser No momento que eles Forem fazer essa escolha Então, eu até tava Conversando com uma menina No Instagram Que ela veio perguntar O que eu achei E a gente começou a conversar E eu falei pra ela Ela falou assim Ensina muita coisa pra gente Acho que principalmente isso, sabe? Como não ser como mãe Acho que é o principal ensinamento Que esse livro trouxe pra mim Foi uma experiência muito diferente Porque é um livro de não ficção Eu não costumo ler Então eu li e gostei Vou trazer mais leituras De não ficção Pra minha vida esse ano Né? Já até Inclusive tá aqui Tá aqui? Não, acho que eu não trouxe pra cá Mas comprei a biografia da Viola Comprei outros livros Ai, como que é o nome daquele outro? Meu Deus O Despertar da Mulher Exausta Sabe? Comprei outros livros Que vão abrir minha visão Pra outras coisas também Quem sabe esse seja um ano Que me abra os horizontes Pra outros tipos de livros também Né? Então assim Enfim É um livro que tava bem falado Aí vi vários booktubers lendo Vários booktubers confirmando Que também estavam felizes Que a mãe dela morreu E eu realmente concordo Por tudo que ela teve que passar Tudo que acarretou na vida dela Problemas de saúde Gente, tem um momento Não vai ser spoiler Porque, né? Ela tem bulimia Né? E aí Isso já mais velha lá Mais velha E ela vai Comer E aí, enfim Vai vomitar E vai cair um dente dela, gente Sabe? Aí você vai falar Meu Deus Olha o nível que chegou Ela explica por quê? Por causa do ácido, né? Que o estômago libera Vai apodrecendo os dentes Vai acabando com o esmalte Enfraquecendo os dentes Então vai ter uma hora Que ela vai vomitar ali Depois de comer E vai cair um dente junto Você vê e fala Meu Deus, gente Olha o nível, né? Que chegou a vida dessa pessoa, sabe? E começa E bebe, 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 bebe Ela se sente bem bebendo Esquece tudo, né? Enfim É muito triste Muito triste, gente Triste de pensar Que isso não é uma ficção Que isso é uma coisa Que aconteceu E que acontece Com muitas pessoas Eu acho que muitos Desses famosos Que a gente assiste, assim Por trás das telas Nós por trás das telas Não sabemos metade Do que eles passam, gente Essa é a cruel realidade A gente vê O que eles querem mostrar Pra gente Como atores e atrizes Eles estão atuando, né? Mas é triste Quando a gente passa A conhecer, né? Sobre a vida real deles E fala Meu Deus Que nem essa moça aqui mesmo Quando você vê Ela lá Em séries de comédia Infantismo Você nunca vai imaginar Que a pessoa passou por aquilo, gente Nunca, nunca, nunca Sabe? Então é muito frustrante Saber que existem essas coisas Leiam esse livro, tá? Recomendo Muito bom E vale a pena Tá? Tchau, amor Aqui Aqui A Seno Cat A Seno Grande Mas Mostra Mostra pra quem? É que eu tava mostrando até agora A Seno Grande, gente Da Seno Cat A Maitê assiste Adora Tchau Olha meu relógio Pra ver Galera, já foi? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Desse vlog semanal Nem sei quanto tempo Eu nem lembro, na verdade O que foi que eu fiz aí Pra mostrar pra vocês Nesse tempo Estou sendo Distribulento Com as duas crianças em casa Mas eu vou Enfim Mostrando pra vocês O que eu Consegui, tá? Iniciei aqui, ó Esse livro Mas eu vou falar no outro vlog Já passei da metade dele Mas eu vou falar Iniciar outro vlog Falando sobre ele Que é a leitura conjunta Lá da Cami Do Justi Books Mas não vou falar sobre ele agora Porque já ficou dois livros Pra esse vlog E acho que tá ótimo, tá? Então é isso, gente Nos vemos aí Nos próximos vlogs de leitura Nos próximos vídeos do canal Espero que vocês tenham gostado Beijinhos Tchau 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 Tchau